Salve, rapaziada! Já vai deixando o like, porque temos um quiz hoje que a gente tem que adivinhar o jogador pelos olhos e pela boca. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ah, inclusive, tem uma classificação aqui, mano. 08 acertes mirim, júnior de 9 a 16 e 17 a 24 rabiscante. E se você gabaritar, você é profissa. Gostei, gostei, gostei. Pô, CR7. CR7, fácil, né? Inconfundível. Esses belos olhos, essa boca carnuda. Vamos pro próximo. Parece o Pedro, mano. Será que teria jogador do Brasileirão? Vou de Pedro. Mas Pedro tem cabelo descolorido. Ah, ele mesmo! O queixo não me enganou. Consegue descobrir quem é esse? Tô dando timezinho, porque tá fácil esse aí, Gabriel Jesus. Tipo, alô mãe? É você mesmo, cara. Gabriel Jesus, vai pra Copa ou não vai, rapaziada? Tá aí, ó. Inconfundível. Quatro. Pô, posso ter errado, mas parece o Hulk, hein? Muita carinha de Hulk. Vamos confirmar se é Hulk? É Hulk! Tá tranquilo por enquanto. É o gol, tia. É o rei do futebol atual. Messi. Não é? Não é? É confundir. Olha a carinha. Mano, olha essa cara. Vê se não é engraçada. Sei lá, mano. Olha esse Messi aí, mano. É o Vidal, né? Que tá no Flamengo agora. Boquinha, o cabelinho ali, ó. Querendo aparecer naquela foto da esquerda. Arturo, Vidal. Já com a camisa do Flamengo, hein? Que isso? Tá atualizado isso aqui. Tá que nem um bombapete. Fácil também. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. É o Salah, pô. Ó. Vai dar a resposta agora pra gente. Rapaziada, tô 100%. Quando tá muito bom assim, eu vou até dar uma respirada. Tem um pouquinho d'água? Toma uma aguinha e vambora. Me parece o Sérgio Ramos, né? O fato que ele bota ali muita parte aparecendo do olho do lado fica bem tranquilo. E também a boca é... Pô, pega um Sérgio Ramos. Desse é inconfundível. Adivinha quem é esse jogador? Essa boca dele tá engraçada. Mas é fácil. É o Gil do Vigor. Mentira! É o Benzema, pô. É o Benzema. Caraca, mano. Tô garantindo o Mirini daqui a pouco já lá na pontuação. Pô, rabiscante isso aí, né? É o Anthony. Eu acho que é o Anthony. Vai vir mais um pro pai? Mais um pro pai. Eu acho que vocês estão indo bem nessa também, né, mano? Está bem tranquilo. É o Bruno Guimarães? Do Brasil e do Newcastle. Mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Cara, parece muito... O Dybala. Parece muito. E é ele. Paulo Dybala. Dybala, né, mano? Essa boquinha do Dybala é inconfundível. Fala tu. É a Dybala. Não tem jeito. Dybala. 14, 14, 14. Ô, louco. Aí é que tremeu até, mano. Simplesmente. Haaland. Cara, Haaland é um dos meus jogadores favoritos. Atualmente. Ele é muito monstro. Ele é muito monstro. Além de ser lindo. Estou zoando. Opa! Não, essa aqui... Tem gente beijando o monitor agora aí. É o Ney, né, cara? O homem que vai trazer o Hexa, né? Vai ajudar também aí. Aí, Neymar. Nossa Senhora. Neymar. 16. Adivinha quem é esse jogador? Valverde. Do Real Madrid. Parece ele, cara. Se não for, eu vou ficar decepcionado comigo mesmo. Na mosca. Esse é o... Talarico, né? Icardi. Cara que só gosta de mulher casada. Mano, Icardi é o rei das confusões com a esposa dele. Acertamos, acertamos. E esse jogador sabe quem é? Pô, parece o Arrascaeta, mano. Me parece muito o Arrasca. Deve ser. Deve ser ele. Jogar muito ele, mano? Jogar muito e não é pouco. Ô, louco. Agora trouxeram o... O clássico camisa 10, né? É o Ganso, cara. Pô, o Ganso é gente boa demais. E tá jogando muito. E tá jogando muito. Paulo Henrique Ganso. Rafinha. Pum. Bem tranquilo, bem tranquilo. Bem tranquilo, Rafinha. 21. É o Arnold, pô. É o Arnold do Liverpool. Lateral direito, inclusive, ele foi cortado da seleção inglesa. Mano, eu acho que esse cara não vai pra Copa, que é bizarro. Que é bizarro, porque ele é bom demais. Alexander Arnold. Esse aqui é o bailante, né, mano? Rabiscante. O verdadeiro rabiscante é esse cara aí, ó. Vini Jr., né? Baila, Vini Jr. Baila, Vini Jr. Me traz o acerto. Rapaz, a gente tá gabaritando isso aqui, hein? Tamo indo pro final. Ih, é o Kane. É o Harry Kane, cara. Parece que ele só tem cliente da frente, né, mano? Ficou estranho a foto aqui. Mas é ele. E ele joga muito também. Olha, tá quase acabando. Folden. Folden. É o Phil Folden. E ninguém vai falar que não é. Tá aí. Phil Folden, mano. Moleque neutro. Faz o L. Faz o L que é o cano. Faz o L que é o cano. Caraca, mano. Esquece. Ainda tem mais? Ou acabou? Vamos ver agora. Rapaz, eu sou profissa. Primeira vez um quiz aí que eu acerto 100%. A gente bateu na trave aí nos últimos dias. A gente foi bem pra caramba aqui. A gente, eu falo eu como se fosse eu e vocês juntos, tá? Mas vocês podem botar na resposta como vocês foram. Eu acho que hoje a gente deve ter a maioria gabaritada. Ou não? Não pode mentir, hein? Comenta aí, ó. Se você foi mirim, júnior, rabiscante ou profissa. Hoje eu tô com a coroazinha aqui, mano. De profissa, né? Deu certo. Milagrosamente. Bom, a gente vai ficar por aqui com o vídeo de quiz. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão, o sino do show ainda. Se inscreva no canal. E se você tá aí, por acaso, e gosta de FIFA, tá rolando o lançamento do FIU 23. E lá no meu canal tá rolando vários vídeos também. Fiquem ligados. Vão lá, se inscrevam lá também. Porque vocês vão curtir. Eu acho que a maioria vem de lá, né? Mas sempre tem alguém que tá aqui que não conhece lá. Então, tem que fazer essa transação. Transição. Transição. Acho que é melhor. Tamo junto e até mais. Transição.